Coordenador Força-Tarefa para Prevenção no Mitiga-Sansur do Covid-19, Rui Maria de Arauzo, Lihusi comunicado imprensa, atetem, O caso FON to o nulo resim, hatne, Hahuia lorong hitu fulang março to o lorong rua fulang abril, Tinanrihon rua rua nulo resim, idane, Caso detetado cap positivo, ia município dili, hamutuk atos lima resim. Além de aumenta tan caso FON, Cluster ia município dili mos aumenta balima nulu, Nebesai hatudu atividade hadai tutan virus SARS-CoV-2, Husi ema ida baimacelu, liliu ia suku madohi, Bebonu, Fatuhada, Komoro, Barupite, Motayel, Kuluhon, Lahani Oriental, Nobekora. Tuiru comunicado ne, Caso positivo rua ia ata uru, Haluia zin, usi dili ia lorong to o nulo resim ida fulang março. Ia dili habitante nen rua ne, Hela ia bidau santana. Ekipa konjunta saudi bucatuir hela, Habitante sirane, Nia kontaktu besik, Ia dili no mosihata uru. Dados geral, Toloron rua fulang abril, Tinanrihon rua rua nulo resim ida, Caso fontolo nulo resim hat, Composto husimane san nulo resim sia, Noveto san nulo resim lima, Caso recuperado rua nulo resim hat, Total caso ativo atus hat nen nulo resim ida, Sintomatico na in rua, No asintomatico na in tolo nulo resim rua. Li huzi komunikado in prensa, Rui Maria de Arauzo mos informa katak, Caso gravi ida, Ho moderado tolu, Ia fatem isolamento vera cruz, Ho condição estável, No kontinua retang atenção huzi equipa medica. Equipa cobertura, Ziamen. Esot zu, Abertura